Ah, isso tá estranho. Aí! Pessoal, qual é? Olá. Sam? Ah, meu Deus! Chris, a escolha é sua. Alô? Obrigada, precisamos de ajuda. Mas que merda! Ah, não! Não, Emily! Merda! Merda, merda! Ah! Merda! Merda, merda! Oh, dad, won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see, with ice-cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who will have mercy on my soul? Oh, dad, oh, dad, consider my age, please don't take me at this day. Oh, dad, oh, dad, won't you spare me over till another year? ZAM! 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 Acorda! Mike! É você! Shhh! O que? Vem aqui! Vai! Vai, 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 vai! Ai, drogas. Estavam apertadas. Ai, Mike, ainda bem que me achou. Tá tudo bem. Você também. Onde? Onde está a Jéssica? Ela não está com você? Jéssica está morta. O quê? Ele matou ela, Zem. Tem algum maníaco nessa montanha tentando nos matar? Todos nós? Eu juro por Deus, quando todo mundo estiver a salvo, eu vou caçar aquele safado e arrancar as bolas dele uma por uma. Escuta, esse cara que você está falando, ele me atacou. Ele me mostrou uns vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto, só detalhado por essas malditas serras. Ai, minha nossa. Mas que merda está acontecendo aqui? Tem uma porta. Não está abrindo. Consegue destravar aí? Não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legal te ver também. O que você está fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada para fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike? Certo, foi mal. Ok, pronto. Vamos acabar com isso. Amém pra isso. O que foi isso? Isso é... Não, 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 não. Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda. Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Ai, Deus! Ai, meu Deus! Max! Max! Ai, Jesus! Merda! Que merda! Draca! Draca! Certo. Merda! 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 Ai, Deus! Ai, Deus! Lá vai quatrocentos paus. Espero que valha a pena. Eu ficava ótima nesse top. Certo. Agora sim. Alô? 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 Merda! Jesus! Ah! 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 Oh.. Merde! Ah! 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 Não! Não, não, não! Que nojo, nojo, nojo! Ai, Deus! Nojento! Matt! Tchau, tchau! Esquisito! Esquisito mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah! Matt! Vamos, pelo amor de Deus! Filho da puta! Jesus, merda! Ai, meu Deus, finalmente algo funciona! Ai, meu Deus! Vamos lá. 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 Tem razão. Vamos lá. Vamos lá.